Oi, oi, amores! Tudo bom com vocês? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo feliz? Tá todo mundo curioso aí pra saber que eu vou falar sobre essa pergunta. Mas antes, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo falando de BBB. E a pergunta de hoje, ela é um pouquinho mais complicada de ser respondida, mas eu vou ajudar vocês, eu vou ajudar vocês, tá? Mas antes já deixa o like, já se inscreve no canal se você não é inscrito, pra não perder nenhum vídeo, tá? A pergunta é, o que o BBB, ele é pra você? Gente, essa pergunta, ela, você tem que pegar ela de dentro, a resposta tem que vir de dentro de você. O que é que o programa, ele representa pra você? Ele não pode simplesmente representar um programa de entretenimento. Ele é um programa de entretenimento? É. Mas pra você que quer ser um futuro, uma futura sister, um futuro brother, quer participar do programa, ele não pode simplesmente representar um programa de entretenimento. Não. Ele é um programa de entretenimento, ele representa isso para o telespectador. Claro, o telespectador, ele pode simplesmente responder isso, que o programa, ele é um programa de entretenimento. E é só. Mas vocês que querem participar do programa, não podem simplesmente responder isso ou achar isso. Você tem que pegar lá de dentro de você o que o programa representa pra você. Representa, talvez ele represente um sonho pra você, ou talvez ele represente aí um programa que o que realmente ele é, é um programa com diversidade, que une gerações de pessoas, que une várias idades, que une vários perfis, vários gêneros, que une pessoas com pensamentos diferentes, pessoas com visões diferentes, pessoas que veem a vida de forma diferente. Então, ele une vários perfis, várias pessoas que têm aí o comportamento diferente, que pensam atitude, que tem atitude diferente. Ele é um programa que une pessoas que correm em busca de um sonho, de vários sonhos, aliás. Ele é um programa que tem uma diversidade grande de pessoas. É tanto que você vê que as pessoas que que são escolhidas, elas são buscadas e pensadas e escolhidas a dedo, pra que o programa possa vir a dar certo, a dar audiência e a ser interessante pro público telespectador. Então, ele é um sonho pra você, ele é tudo isso que eu falei. E você vai buscar dentro de você a representação do programa, tá? O que ele representa, o que que é o BBB pra você? Não é certo você falar que é só um programa de entretenimento. É a verdade, mas tem muito mais por trás de um programa de entretenimento como o BBB. Então, essa é a resposta dessa pergunta. Essa, eu não sei se é a resposta mais certa, mas é uma boa resposta. Você pode tá tirando aí do seu eu, tirando de dentro de você a representação do programa e colocando aí na sua resposta, tá? Foi mais uma pergunta respondida, esclarecida pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa o seu like se você gostou, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e até um próximo vídeo, amores. Falando de BBB, beijos. Tchau, tchau, amores. Até o próximo vídeo.